Desde cedo, uma multidão se reuniu no mercado público de Florianópolis, tradicional ponto de encontro da cidade, para torcer pelo Brasil. A confiança na vitória era grande após o primeiro triunfo por 2 a 0 contra a Sérvia, só que o que se viu foi um jogo bastante disputado. O torcedor acompanhou cada instante, cada momento do primeiro tempo. Com poucas chances, viu a primeira etapa terminar sem gols. A tensão continuou no segundo tempo, até o gol de Casimiro garantir a vitória e fazer o torcedor explodir de emoção. Sofreu um pouco torcendo pela seleção? Sim, o primeiro tempo foi bem difícil, mas no segundo saiu um golzinho, né? Muito, muito apertado esse jogo ali, deu um friozinho no coração, mas a gente confia no nosso Brasil e a gente sabe que a vitória é nossa. Faltou o Neymar ali no meio, acho que precisava de mais construção ali no meio, mas mesmo assim foi bom e é isso aí. Mais três pontos e bora para o próximo jogo. Você torceu pela seleção aqui hoje no mercado público? Sou, sou, da Venezuela, Magoço. Ah, você é da Venezuela, mas torceu pelo Brasil? Claro, com certeza, irmão. Após o término da partida, o torcedor pôde comemorar a classificação da seleção para a próxima fase da competição. Alegria que veio em dobro para quem acertou o placar no bolão da firma. Você acertou aqui a dar 1x0 para o Brasil? Isso aí, 1x0 para o Brasil. A Suíça joga muito fechadinha, né? A gente apostou 1x0. Mas eu vou dividir o dinheiro com os funcionários aí. O churrasco de fim de ano está garantido? Está garantido, está garantido. Muita gente esperava um placar mais elástico. Achei que precisava marcar mais, mas está bom. Conta 2x0. Você apostou 2x0? Apostei 2x0. Eu apostei 3. Apostou que ia ser 3x0? Sim, vamos deixar o 3 para o camarão. O Arthur também apostou em um bolão. Mas como errou o resultado, perdeu a aposta. Mesmo assim, não deixou de comemorar. Eu vou ter que dar mais de 2 gols, mas me errei. Infelizmente, se acertasse, mas foi excelente o resultado, valeu. No Ginga Floripa, evento que tem a parceria da Rádio Band FM Floripa, houve muita festa após a vitória do Brasil. Com direito a muita animação, música e gente bonita. A Isabela tem 10 anos e participou pela primeira vez de uma FanFest. Estou gostando muito e está muito legal. Os torcedores que foram ao local estão confiantes na conquista do Exa e já fazem planos de novas comemorações, no melhor estilo brasileiro, com futebol, cerveja gelada e muita música boa. Eu estou aqui desde o começo do jogo já. Aí eu vou ficar aqui até fechar. Eu espero que o Brasil fique até a final. Então eu sempre vou vir aqui na Ginga. Semana que vem tem sorriso maroto, que eu sou fã demais. Então eu estou aqui fazendo o presente confirmado já.